Eu vou estar mostrando para vocês aqui, minha galera, que muita gente estava me perguntando se a jogabilidade desse jogo é igualzinha a do Avaquim, que joga assim, clicando, aquelas paradas todas. Então aqui é a interface dele, ele sempre está atualizando essa versão aqui de recursos, que você está vendo aqui embaixo. A versão aqui do recurso está 8.24.292.114, e a versão está 10.0, sempre ele está atualizando. Aqui tem essa parada aqui, que você clica, aí aqui você pode entrar com o login que você criar e sua senha. E aqui você vai fazer o login, teste de tempo limitado, se registrar, e você tem como entrar pelo Face. Aí aqui automaticamente eu entrei pelo meu Face, aí ó, bem-vindo, vou fazer o login. Ignora um pouco o barulho dos vizinhos, tá minha galera? Como eu moro numa vila, aí sempre vocês vão estar escutando essa parada aí. Aí aqui fala, ó, do tempo da atualização, né, de próxima uma hora, a nova fase de caça de tesouro, tá vendo? Aqui fala sobre as paradas das atualizações e tudo, ok? Aí você fecha, né, e aqui também tem essa parada aqui, ó, minha galera, ó, o que você quiser vincular ou ocultar. Tá vendo? Tem esse quadradinho aqui, e aqui é o servidor. E aqui é o servidor, ó, quando ele está ativo, ocupado, lotado ou manter. Às vezes ele está em configuração e ele aparece uma mensagem. Agora vamos lá, né, aí só clicar aqui pra entrar e automaticamente você vai entrar aí no seu jogo. Muita gente me perguntando sobre isso, né, minha galera? Falando sobre essas paradas aí de Riyad, como é que é essa parada aí do jogo e pá. Então eu vou estar explicando aqui pra vocês. Aqui é aceite o bônus diário, sempre quando você entra seguindo essas paradas desses bônus, aí você só aceita, ó. Você sempre vai estar ganhando recompensas, ok? Aí você coisa aqui, ó, aí aqui você fecha, ó, aqui é o boletim, tá vendo? Que aqui você sempre tem que ver se tem alguma coisa aqui pra você pegar, só entra aqui, ó. Aí quando tiver esses pontinhos que vocês estão vendo aqui vermelho, ó, tá vendo? Significa que tem alguma coisa pra você coletar. Deixa eu abaixar aqui um pouco a música. Opa, pá, pá, não dá direitos. Pronto. Então, né, como vocês podem ver aqui, recebeu uma atualização, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Ó, nessa parte aqui recebeu uma atualização. Ficou até bonitinho, né? Essa parada aí de atualização. Deixa eu botar esse negócio aqui. Pra ver se fica um pouco melhor. Não mudou em nada, mas acho que tá dando pra vocês verem. Aí vai sempre aparecendo essas paradas aí, ó, surpreenda, né, receber um grande prêmio, atualizações que chegam do jogo. Né, aqui são os dimas que você conquista ou compra em pacote. Isso aqui são as suas moedas e o coraçãozinho das suas vidas, né? Agora vamos lá. Aí você apertando aqui, ó, tesouro da sorte, ó. Aí sempre quando você entrar, você tem como você ganhar algumas paradas dessas aqui. Ou caixinha de presente que você ganha aquelas ações, né? Deixa eu mostrar assim, né? O caixinha de presente que você ganha ações, né? Essas caixinhas aqui, essas paradas aqui que são coisas de presentes, né? Moedas. Ou você pode tá ganhando, minha galera, ó. Que eu tanto quero, ó. As asas, né, que você pode também tá ganhando aí, né? Ó, ganhando essas paradas. Isso aqui tudo é pra você deixar o seu personagem topzera, né? Ó, pode ganhar cabelo. Ó esse cabelo, minha galera. Parece cabelo de menina, né? Se eu não me engano, ó. Pode ganhar essas roupas, vai dar sorte. Aí ali marca os horários, a data, ó. 28 do 8, tá vendo? Aí aqui, ó, acho que são as pessoas que tem as pontuações que já ganhou em primeiro, em segundo, tá vendo? Aí o que que você faz? Você aperta nesse azulzinho uma vez, ó. Acho que isso aqui é uma vez por dia. Aí eu ganhei o beijo, ó. Tá vendo? Aí se apertar de novo, ó. Fala que suas moedas da sorte parecem não ser suficientes, tá vendo? Se você tiver moedinha, você quiser ficar tentando, tentando, você tenta. Aí aqui você fecha no xizinho. É bom você, antes de começar a jogar, você ver todas essas paradinhas. E aqui também tem outro. Tempo limitado. Clicou. Aí aqui você vai ver que tem duas coisinhas vermelhas. Aqui você vai ver os pacotes. Tá falando pra você comprar esse aqui. Se eu não me engano, tá 10 reais. Que vem 399 diamantes. E tem esse aqui que eu acho que tá... É, esse aqui eu não sei quanto tá, não. Esse aqui eu não sei quanto tá. 4,99 deve estar uns 23 reais. Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Quanto tá? É, tá 2... Não, tá 26 reais, ó. Eu só tô com 2,86, tá vendo? Então eu fecho. Saio fora daqui, tá vendo? Aí já sumiu os pontinhos. É muito bom você ver tudo isso antes de você começar a jogar. Tá vendo? Eu já tô no level 18. Ó. Já tô no level 18. Como vocês podem ver, tá vendo? Level 18. E aqui é arena. Você vê que o interface do jogo é assim. Aí aqui tem esse pontinho vermelho. Você clica. E você vai pegar sua recompensa. Todo dia que você entrar, você pega uma recompensa. Tá vendo? 28 de 8 de 2020. Já peguei minha recompensa fio. Aí você vai juntando. Aqui fala sobre pra que serve. Combinação de roupas oficial. Sua cor é tão brilhante que você pode perguntar se é fabricado em outro mundo. Tá vendo? Desafia Estrela, Chefe Árvore Sagrada, Orlando. Tá vendo? Aí você fecha aqui, ó. No xizinho. É porque a tela desse celular não tá muito legal, não. Esse aqui é o J5 Prime, ó. Cada dia você vai pegando, ó. Eu peguei o quinto dia. Amanhã eu ganho isso. Tá vendo? Cada dia você vai pegando uma paradinha, ó. Tá vendo? São os prêmios de recompensa, ó. De 5 eu já peguei 7. Tá vendo? Sempre quando você entrar no jogo. É estilo Avaquim. Que você entra, roda a roleta pra pegar aqueles prêmios, né. Aí agora eu vou mostrar pra vocês aqui os desafios também de 7 dias que você sempre tem que fazer. Aí você sempre tem que fazer. Eu tô no quinto, tá vendo? Aí quando completar os 7 dias você também vai ganhar recompensa. É só clicar aqui em aceitar. Aí ganhei minha estrela. Tá vendo? Aí aqui, ó. Já peguei. Aí tem essa aqui, ó. Ó. Isso aqui deve mandar pra alguma coisa. Aí aqui você vai ter que fazer uma ação de dança. Essas paradas pra você ter que completar aquela parada lá. Isso aqui, minha galera, é o que as pessoas tanto me perguntou. Já começou o jogo, tá vendo? Tem uns aqui que você tenta entrar que o jogo já começou. E tem uns aqui que a sala é fechada. Tem o cadeadinho. Aqui já muda. Aqui é o cadeadinho, ó. Aí se você for entrar ele vai pedir uma senha. Aí você não tem. Só se for algum amigo seu te dá. Aí você entrou nessa sala aqui, ó. Que é a sala de espera, né. Pra você começar a jogar com as outras pessoas. Esse aqui, ó. Quando você aperta no meio aparece várias coisas. Apresentear, adicionar, conversar, ver informação. Ó. Aqui é dispensar. Tá vendo? Confessar alguma coisa pela pessoa. Tá vendo? É bem interessante. E a jogabilidade dele é assim, ó. Né? Deixa eu aumentar aqui um pouco a paradinha. Pra você ver como é a jogabilidade dele. É assim, ó. Tá vendo? Ó. Pra você andar. Ó. Você sempre anda com esse negócio aqui, ó. Ó. Fazer os movimentos. Essa bonequinha sempre tá te acompanhando. Tem essa parada vermelha aqui que você pode também miminizar. Que é a música. Né, ó. Você deixar ligada ou desligada, ó. Tá vendo? E aqui é tipo uma sala de espera. Onde aqui tem as pessoas aqui, ó. Como você pode ver aqui do lado, escrito, ó. Preparar. Aí muitas não tá preparado. Aí aqui tem escrito, ó. Entrar no jogo. Aí se você quiser entrar. Você pode entrar aqui no jogo, ó. Lugar atual. Olha o que apareceu. Ah. Não preparado. Tá vendo? Aí você tem que clicar ali pra você tá preparado. Se você clicar ali pra preparar. Aqui, ó. Tô assistindo. Aí a gente pode assistir. As pessoas dançar primeiro pra depois chegar a sua vez. É muito maneiro esse lado aqui, ó. Eu vou ver se carrega alguma sala pra vocês verem, ó. A maioria tá assistindo. Agora a gente entrou aqui numa sala. Aí a gente vai ficar assistindo as pessoas. Tem como você dar like. E quando chega a sua vez, se você quiser. Você pode clicar em preparar. É tipo você ficar numa sala de espera, entendeu? E você também pode criar uma sala pra você dançar, ó. Essas aí são as pessoas que vai dançar agora, ó. Elas se comunicam, ó lá. E você tem como dar like, ó. Só dê pra dar like em três. Aí elas vibam pra eu like. Ó. E elas vão começar as danças. Ó lá, ó. Começou a dança, viu? A dança é muito boa, minha galera. Muito boa. Ó. A dança é muito boa. Eu não vou deixar a música, minha galera. Pra não dar direitos. Ó. Aí você tem como tá assistindo as pessoas dançarem. Pra ver qual é a colocação delas. Até chegar a sua vez, né? Se você não quiser assistir, você clica aqui, ó. E você vai sair. Você tem certeza que quer sair? Aí você sai. E agora eu vou mostrar aqui pra você como é que você... Aqui, ó. E as partes também que eu já falei no outro vídeo. Das tarefas. Ó. As tarefas, ó. Que você vai concluindo. Aí você vai ganhando uma paradinha também, ó. Ó. Tá vendo? Ó lá. Convidou você para ingressar na sala. Aí se você quiser ir, é pessoas que te mandam convite. Ó. Vamos ver. Às vezes é pra você ficar assistindo, pô. Aí você não quer, ó. Convidou de novo pra cá. Entrar no jogo, ó. Lugar atual está cheio. Não pode alterar. Tá vendo? Ela convidou. Mais pra você assistir. E aqui a gente já ganhou uma parada aqui, ó. Pra completar isso aqui. Ó. Ganhamos alguma coisa ali. Você viu, ó. E a gente entrou ali na sala. Só que eu não vou ficar assistindo, não. Eu quero mostrar a parte pra vocês da... Da dança aí, ó. Cada avatar, ó. Bonito também, galera. Aí aqui você pode dar os likes. Ó. Aí eles vão começar a dançar. E aqui mostra a música. A dificuldade, tá vendo? Aqui mostra a equipe, ó. Só que eu quero mostrar a vocês dançando. Olha lá. Uma música é muito top, minha galera. Pena que o YouTube, né. Ele acaba te dando direitos autorais por causa das músicas. Eu vou botar aqui pra vocês verem a parte que eu quero que vocês vejam, pô. Do treinamento. Tem essa sala aqui dos ídolos. Vou mostrar pra vocês aqui. Uma parada aqui que você vai ver. Deixa eu criar uma sala aqui. Junto com vocês, ó. Vamos dançar. Vamos criar essa sala aqui. Vamos botar essa parte aqui. Confirmar. Mostra pra vocês aqui como é a jogabilidade dos dedos. Ó. Aqui só tá eu na sala que eu criei, tá vendo? Se você quiser criar uma sala, como é que eu posso falar? Pra você convidar seus amigos, também pode. Aí aqui embaixo tem escrito, ó. Começar. E aqui eu vou mostrar pra vocês como é a jogabilidade. Aqui eu fico dançando com essas meninas. Parece que elas são robôs, né? Elas apenas ficam como bailarina sua aí do lado, né? E aqui você vai ficar jogando, ó. E fazendo as pontuações que mostra aqui em cima. Começou a música. E aqui a gente vai, ó. Ó. Aí vocês vão ver aqui como é as bolinhas que aparecem, ó. Aparece esse que você tem que segurar. E você tem que ser rápido, ó. Quando sai perfeito é porque você acertou. Total, ó. E tem que ser habilidade bem rápida lá nos dedos, ó. Tá vendo, ó. Ó. Apertando essas bolinhas. Você pode escolher outro meio. Pra você fazer. Mas é assim. Ó. Tá vendo? Ó. Espero de coração que vocês tenham gostado, né? Quem gostou aí deixa um like. Depois eu vou trazer um vídeo mais detalhado assim. Só quis trazer isso pra mostrar pra vocês como é a jogabilidade das bolinhas. Ó. Ó. Você vai clicando em todas essas bolas aí que vai aparecendo pra tirar perfeito. E aumentar sua pontuação. Tá vendo? Então, minha galera. O vídeo era esse. Que eu queria mostrar um pouco pra vocês como é a jogabilidade. Né? Pra vocês verem como é, né? Aí você pode escolher a forma que você quer. Se quer bolinha. É tudo assim, ó. Com os dedos, ó. Vai clicando. Quanto mais rapidez você tiver. Mais você vai ficar numa colocação melhor com seus amigos, ó. Tá vendo? Quem gostou não esquece aí de compartilhar com seus amigos. Deixa o like aí. Quem caiu de paraquedas, se inscreve no canal. E é isso. E eu vou ficando por aqui, minha galera. Ó. Que eu tô gravando aí fica um pouco difícil. Olha a patela. Do jogo, ó. Esse aí você tem que segurar. Esse que aparece o nome, você tem que segurar. Ó. Já vai quase finalizar. O tempo fica aqui embaixo. Se está dando pra vocês verem, ó. Falta 16 minutos. E aqui é a pontuação. Ó. Tá vendo? É muito bom. Se você quiser baixar aí, minha galera. Baixe e joga aí a completor. Tamo junto aí. É nóis.